Hello, pessoal! Antes de começar esse vídeo, eu preciso falar uma coisa pra vocês que eu estou muito feliz porque a gente chegou aos 40 mil inscritos! Gente, eu nem acredito que a gente já está com 40k, vocês são demais, viu? Muito obrigada a todo mundo que se inscreveu, que está fazendo parte dessa família linda que só vem crescendo e é que é o seguinte, né? Quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta Então você que é novo por aqui, se inscreve logo, ativa o sininho, compartilha com as amigas, com os primos porque eles vão gostar e vocês também, tá? Então vamos ajudar a coleguinha aqui a chegar a 50k, daqui a pouco a 100, né? Praquinha logo aí E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, mas agora voltando o foco do vídeo, né? Na verdade, começando Esse vídeo é um vídeo de looks no provador, assim como eu posso dizer e eu fui só em lojas baratinhas daqui da minha cidade, no Calçador de Caxias que foram no total 3 lojas e montei vários looks bem legais que eu me surpreendi bastante que vocês vão ver aí no decorrer do vídeo E esse vídeo eu me inspirei no vídeo da Isa Mantini, que ela postou recentemente no canal dela mais ou menos nesse tema, só que vejo ela em várias lojas, ela foi em só uma E aí eu achei muito legal a ideia e resolvi me inspirar com o meu jeitinho Daiane de ser, né gente? Então eu vou deixar o vídeo dela aqui na descrição pra vocês irem conferir depois E é isso gente, vamos aos lookinhos E vamos começar os nossos lookinhos com esse bem tendência de oncinha Essa brisa é bem linda, estilo ciganinha E o tecido dela é bem levinho de usar, bem gostoso E custa só 15 reais E a calça ela é bem bonita também Mas a pessoa aqui, né, é um pouco madra demais Então ela acabou ficando um pouco larga em mim Mas ela custa 66 reais O próximo look eu acabei trocando só a parte de baixo e colocando esse short, que ele é bem bonitinho A qualidade do jeans é muito boa Porém ele é um pouquinho mais caro justamente pela qualidade, gente Porque você via que o short era bom E custa 80 reais Agora um look que eu adorei por demais Esse trópede eu achei a coisa mais linda Ele é todo branco e tem essa amarração na frente Eu gostei muito dele e custa uns 44 reais E a calça ela é bem de cintura alta E não ficou pescando em mim, o que é um milagre Porque a pessoa aqui tem uma perna meio grande, viu? Então vocês sabem como é que é E ela custa 50 reais, meu povo Agora mais um look indo para a tendência de oncinha Que tá bem alta nessas lojinhas de caxias Gente, olha esse macaquinho Eu adorei demais ele Eu coloquei um cintinho preto e ficou super fashion E ele ficou meio larga em mim porque só tinha N Mas eu quis provar mesmo assim porque eu achei a estampa muito bonita Cara, eu não sei nem o que falar Porque eu achei ele lindo e o valor dele mais lindo ainda Porque ele só custa 36 reais Partindo agora para a Belíssima com esse look babadeiro Esse trópede ele tem esse babado nas mangas E dá pra usar de diversas formas a amarração Porque a tira é enorme, gente Então tem mil e uma utilidades aí E ele custa 40 reais E tinha outras cores dele também E essa calça freio eu achei muito linda Ela vem com esse cintinho E é bem confortável de usar E custa 75 reais O que eu achei um preço ótimo para uma calça jeans Nesse look eu acabei usando a mesma calça Mas com outra brusa Que foi essa t-shirt bem lindinha Bem gostosa de usar A malha dela é bem levinha E eu achei lindo esse detalhe aí de oncinha Nas mangas deu todo um toque E custa 25 reais E agora, gente Vou mostrar para vocês um dos meus looks favoritos desse vídeo Que eu amei tudo nele Exatamente tudo mesmo Vou começar com essa jaqueta maravilhosa Bem estilo brechó Ela que eu fiquei in love Tinha essa cor, tinha preto e tinha rosa também E eu me apaixonei real nela, gente Ela custa 70 reais E eu achei um preço muito bom, né Porque uma jaqueta dessa numa fast fashion é 120 pra cima E eu coloquei a mesma t-shirt do look anterior Mas eu amarrei ela nas costas para virar um trópedezinho E também coloquei esse shortinho lindo Que eu adorei o modelo Adorei a tonalidade do jeans Apaixonei real nele E custa 55 reais Agora esse look é para quem gosta de rosinha, hein Essa t-shirt eu achei linda demais O tecido dela é muito gostoso E tem uns pequenos brilhinhos, sabe? Eu amei real ela E custa só 30 reais E a calça também é linda Eu fiquei apaixonada nesse tom de rosa E ficou muito bem no corpo E ela foi a única peça que eu não peguei o preço, gente Desculpa Mas com certeza não passou de 70 E ela não é muito assim de cintura alta Cintura média mais ou menos Agora partindo para a elegância Que não estava dando muito por esse look Mas confesso que me surpreendi Eu coloquei essa brusa preta ciganinha muito bonita Ela amarra na frente Mas eu coloquei ela por baixo, né? Para dar aquele upzinho no look E essa calça eu amei, gente Ela é estilo leg E vem com um cintinho Com a mesma estampa da calça Que eu achei muito bonito E deu toda uma diferença Uma calça estampada nesse look E a calça custa 35 reais E a brusa 25 reais Um look aí, ó, super baratinho E agora outro look que eu me apaixonei Foi esse, meus amores Básico e lindo Esse trópede eu achei ele a coisa mais linda Com esse detalhe girl power no bolso E deu todo um toque, né? E custa 20 reais E essa calça jeans, ela é muito bonita Ela caiu super bem no corpo, gente Me sentiu aquelas modeletes E ela tem esse detalhe de cintinho Que eu achei um charme E custa uns 60 reais Agora eu quero saber o que você achou dos looks E qual foi o seu favorito Então, ó, comenta aqui embaixo Porque já já eu vou comentar o meu Porque eu quero saber a sua opinião também E, gente, vamos chegar aos 50k agora Então se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Fala pra prima, pro primo, pra amiga Se inscreverem Porque vão gostar, tenho certeza E não esqueça de ativar o sininho, tá, gente? E espero que tenham gostado do vídeo, ó Beijo no coração Tchau, tchau